Olá, pessoal! Eu sou o Cristiano Chaves, promotor de Justiça da Bahia, professor de Direito Civil. Um convite imperdível. O maior evento de famílias e sucessões do mundo. Pois é, os grandes temas do direito de família. Nenhum ramo avança tanto. Nenhum ramo passa a ter grandes temas, grandes controvérsias. E no Brasil, nós temos um direito de família invejável. Institutos que são exclusivamente brasileiros e tudo isso nasceu neste Congresso. O Congresso do IBDFAN, Congresso Nacional de Famílias e Sucessões, com os grandes nomes brasileiros do direito de família e os grandes temas. Em Belo Horizonte, 16, 17, 18 de outubro, você não pode ficar de fora. Pois é, é a sua formação, é o seu conhecimento, para que você possa operar o sistema do futuro. O jurista do futuro se prepara nesse Congresso. Maiores informações no site do IBDFAN e IBDFAN.org.br E aproveite. Aproveite porque as vagas são limitadas. Te espero lá em Belo Horizonte.